Oi pessoal ao rastos caindo aí ó cinco porquinho e vai fazer uma sorte aqui e aí o resultado bom não mostra para vocês aí beleza só ficar na guarda aí o alô pessoal e aí mais uma do dia aí a segunda e ela adianta aí eu ia dar um tipo já puxado eu rio mas você estava na frente não tinha jeito eu tinha aqui né é mãe lá na beira da cama tá faltando cachorro aí mas tá correndo vamos carregar todo mundo aí para tirar e aí